Música Ano que vem é ano de eleições, nos bastidores da política as estratégias já são discutidas e a pesquisa encomendada pela TVMS Record vai mostrar hoje como está o cenário para 2014. Primeiro vamos ver o que a opinião pública revela sobre a administração do governador do estado, André Putinelli. 17,8% consideraram ótima administração, 44,1% boa, regular 4,5%, no total 66,4% avaliam positivamente o governo. Os que acham ser regular somam 14,6%, regular ruim 2,5%, ruim 3,8%, péssima 8%. A avaliação negativa total é de 14,2%, não souberam responder 4,9%. Vamos agora a outra parte da pesquisa sobre as intenções de votos para governador. Vejo que as pessoas responderam espontaneamente quando perguntadas para quem votariam em 2014. Em primeiro e segundo lugares aparecem na disputa o senador Delcídio do Amaral e o concorrente mais forte, o ex-prefeito da capital, Nelson Trade Filho. O nome de Delcídio do Amaral aparece em primeiro com 16,1%. O ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, em seguida, com 10%. Na sequência, Reinaldo Azambuja, com 5,4% e Simone Tebeti, com 2,4%. Outros nomes totalizam 3,6%. Não souberam responder 62,5%. A pesquisa encomendada pela TVMS Record também perguntou aos entrevistados em quem eles votariam se a corrida eleitoral para governador tivesse quatro cenários diferentes. Confira. Se a disputa for entre Delcídio do Amaral, Nelson Trade Filho e Reinaldo Azambuja, hoje o resultado seria Delcídio, com 37,8%. Nelsinho Trade, em seguida, com 30,1%. E Reinaldo Azambuja, com 17,6%. Nenhum, brancos e nulos, somam quase 6%. Não souberam responder 8,6%. No segundo cenário, disputam Delcídio, Reinaldo e Simone. Delcídio do Amaral ficaria com 44,8%. Reinaldo Azambuja, com 24,1%. Simone Tebeti, com 14,6%. Nenhum, brancos e nulos, somam 6,9%. Não souberam responder 9,6%. Veja agora como seriam as eleições se na disputa estivessem Delcídio e Nelsinho. Delcídio do Amaral ficaria com 48,9%. Nelsinho Trade, com 34,9%. Nenhum, brancos e nulos, 7,8%. Não souberam responder 8,5%. Se a disputa fosse entre Delcídio e Simone, ficaria assim. Delcídio teria quase 60%. E Simone Tebeti ficaria com 21,8%. Nenhum, brancos e nulos, 8,8%. Não souberam responder 10%. E vamos agora à terceira parte da pesquisa sobre a intenção de voto para o Senado. Foram simulados dois cenários diferentes. Pode rodar para a gente ver. O primeiro estabeleceu uma disputa entre André Putinelli e Reinaldo Azambuja. André ficaria com 51,5%. E Reinaldo Azambuja, com quase 40%. Nenhum, brancos e nulos, somam 4,3%. Não souberam responder 6,4%. O segundo cenário coloca Reinaldo Azambuja numa disputa com Simone Tebeti. O resultado ficaria assim. Reinaldo com 55,4%. E Simone Tebeti ficaria com 28,4%. Não souberam responder 8,3%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ícone com 800 pessoas em Campo Grande. Se você quiser ler com calma e ter acesso a mais detalhes, acesse msrecord.com.br.